Desde que virei rei, essas hienas choram de medo Pode pá que se pá, eu te entendo Liga TV enquanto tudo te aliena É isso mesmo, queima incenso pra ver Se o cheiro de morte vai embora, ok? Vai começar a batalha! Mas se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie! Hoppe! Hoppe! Mas se cê ama essa cultura, como eu odeio fascista Grita fogo dos racistas! Fogo dos racistas! Oh! 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 Mano! Sério meu mano olha vai, cê não aguenta com a lombra Carreia hoje, cê vai ficar caído igual nessa camisa pomba É tipo facção central, dois tiros no peito Eu tô com o remolvi e o mic você tá sujeito A morte já era, sem sorte a era Meu amigo, você não tá pronto pra essa guerra E essa aqui é a pinta, tio Eu acrescento, já elimino sua nação Aqui com menos de 300 Dois tiros no peito, sem maldade A rima não é cabulosa Olha o mais que tá na minha mão Provo que a arma é mais poderosa Tá vendo seu trouxa, qual que é a pinta? Você vem aqui falar de arma Mas mantenha calma, aqui é arma Não te lembra da calma, suave que eu me envolvo Mas já chego e já desenrolo Reage, cê sabe que agora você vai direto aqui pro subsolo Mas você não é underground Cê vai apanhar nesse round Porque na verdade, mano, eu sei que cê é underfraude A arma mais poderosa não é realmente o que nós tem Até porque sem o microfone eu consigo usar ela também Cê tá entendendo, meu mano? Por isso que eu vou te falar Eu uso a minha mente, não é só com o microfone que eu vou atirar Tudo bem, amigo, mas eu sigo, mano, a calma do monge Vai você sem microfone, eu com o microfone e minha voz pra mais longe Cê entendeu como que eu faço e alcanço quem tá ao redor Cê é no hip-hop e com certeza vai você mesmo Tá vendo a diferença, meu amigo? De novo vou entregar e ele vai falhar contigo Não, dessa vez, trouxa Olha só sua cara, é trouxa Cê entendeu, meu mano? Porque você é um vacilão O microfone entende, te fez em contradição Não, eu não sou um vacilão, eu sou verdadeiro Na verdade você que adora é um saco de vacilo inteiro Mas também você sabe que agora eu nem vou chegar pra te julgar Tranquilo, é normal, moleque novo, vem pra ramelar É isso, pode palpar pra esses caras, família, na verdade Não sou com vontade, não gostou, palminha Barulho pra cima de riagem Barulho pra cima de BTO Aí, levanta a mão pro BTO aí, família, na verdade Mão pro BTO, mão, mão, mão Levanta a mão pro riagem Aí eu vou ter que contar, mano Aí, segura a mão pro riagem aí, mão pro riagem, família E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie E se cês amam essa cultura, como eu odeio a ditadura Grita hippie, hippie, hippie Já volto na base, suave, fazendo freestyle que eu sou R.A.P Da hora que puxou o grito e não falou R.A.P, suave, a gente vê que é raiz Cê falou, até é da morte Suave, que agora cê sabe pesado que eu chego e cê tá sem sorte Por quê? Cê fala da morte, amigo, cê sabe Você não vai sair com vida Minha rima é uma dança Onde é a morte que te convida Pra dançar, calma Tinha a última rima, cê tá no clima Chegou pesado, manda no bagulho e abaixa sua autoestima É Cê não vai abaixar minha autoestima Meu amigo, você sabe, parceiro, que eu tô bem com minha autoestima A gente já vai dizer, meu mano É sério, cê fala pro si Que com a morte é sem vida Se cê não dissesse, eu não ia saber E você falou que meu lindo novo, ele pode errar Mas agora eu vou ter que até te comprovar Sabe por quê, meu mano, vai virar o beat Mas olha só, mano, cê tá errado Vamos dizer, meu parceiro, o porquê Agora você vai ir equivocado Sabe por quê? Porque você agora se enterra O erro da antiga geração é achar que eles nunca erram Não, meu amigo, na verdade pagou de vacilão Cê errou normal Errar é humano, vem com nós que nós te dá instrução Pra você não errar mais Se tornar um moleque sagaz Quando pegar no mic, cê eficaz E conseguir de rima ser capaz Embaço capaz Exatamente, meu mano Quando eu prezo sempre pelos ideais Só que você aqui tá fazendo isso daqui E caindo na mesmice Eu entendo que errar é humano Mas errar sempre é tolice Tudo bem, amigo Mas você não é inteligente Fiz a mesmice e tô na semifinal Pra você já é o suficiente Tá vendo, meu truta, qualquer afeta Falo aqui, mandando na humildade Nesse round eu vou ganhar E não é prepotência, não Só de qualidade Do, cê, tá legal Acho que eu aqui chego na semifinal Meu amigo, você se contenta com isso Esse vai ser seu ponto final Sabe por que, meu mano? Olha só, eu penso de outro jeito Se eu tivesse sido diferentizado E meu melhor perdido na primeira Eu tava satisfeito Tudo bem, amigo Pega o microfone Segue a esmo Eu não acho que eu cheguei na final Cê não tá me vendo aqui, seu trouxa Então eu cheguei mesmo Tá vendo a diferença Como que eu falo Ainda eu fui avisar Moleque novo Vai pegar o mic que ele fez Tá vendo lá Meu amigo, olha lá Agora vou criticar Cê chegou na final Em qual fase que não está Na semifinal, meu amigo Olha só, meu mano, num coce A realidade, parceiro É que você é velho Só que é muito precoce Tudo bem, amigo Tenho vivência Que tem barriga Tem história Então respeita a experiência Porque na humildade Agora ele não reage Eu sou velho Dá licença Que a velha guarda Que pede passagem Eu finalizo aqui Uh ut Uh ut Uh ut Ae 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 Quem tem barriga tem história, meu amigo, olha só, não me atura Ao contrário, eu diria que quem tem barriga, mano, só tem postura, tem gordura Mas a gente já vai dizer uma coisa, meu mano, olha só, a consciência Quem tem barriga não tem história, quem tem história é quem tem experiência Aí família, bate palma pra esses caras aí na verdade Votação, certo, pra um só, com vontade, não gostou? Palminha, curado de rima, barulho pra cima de BTO Barulho pra cima de Riage Levanta a mão pro Riage aí, família, mão, 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 mão Levanta a mão pro BTO Aí segura que eu vou contar rapidão, levanta a mão pro BTO, família, BTO Riage, próxima fase, bate palma pro BTO aí, família, beleza E mesmo de cara fechada, ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é o mal necessário, desnecessário Vem te machucar, eu explodi Seu lado me torna um broli E aí E aí E aí E aí E aí